O pobre na Copa do Mundo Aêêê, chegou a Copa do Mundo! Ihuu! Não veja a hora de soltar as bombinhas que comprei quando tiver algum gol Mas menino, o Brasil nem joga hoje, são outros times Ah, e eu quero saber, eu só quero ver o gol! Ihuu! O rico na Copa do Mundo Então quer dizer que a Copa vai começar? Aposto os 50 mil na derrota da Grã-Bretanha Aposto os 100 que o Messi fará 3 gols E eu aposto um milhão que o Neymar cairá ao menos 10 vezes por minuto de jogo Fechado, será uma Copa divertida A Copa do Mundo é um evento mundial que tá presente na vida de todo mundo Até quem não gosta de futebol na Copa do Mundo vai assistir e torcer pelo seu país Mas você sabia que tem diferenças entre o rico e o pobre na Copa do Mundo? Onde o rico assiste o jogo? Ah, bem, vai começar o jogo né? Bora assistir Onde o pobre vê o jogo? Aêê, o jogo vai começar! Agora não, TV! Poxa, pega filha da mãe! Mas que fuleiragem da gota Pronto, agora pegou! Pra pobre, a Copa do Mundo é um evento sem igual Porque é o momento que o pobre tá mais autorizado a fazer zoada Quando é o Brasil que tá jogando, vixi! É moto acelerando na rua, fazendo aquela zoada do cão Fica batendo em panela com colher de madeira Soltando fogos, gritaria sem fim Todo mundo começa a enfeitar a casa de verde e amarelo Compra pipoca, refrigerante É o evento da década Aí liga a TV aonde? Na Globo Com a narração do Galvão Bueno A TV velha de tubo fica parando de dar sinal Aí só se vê os gritos Menino! Corre ajeitar a antena da TV! E se tem uma coisa que é ruim, é aí mexer em antena de televisão, homem Porque a TV só pega com a antena nas piores posições possíveis Nunca que a TV dá sinal com a posição fácil da antena Aí tem que dar seu jeito né? Bota um prego na parede e amarra antena Às vezes pendura até nos caibos da casa O importante é dar sinal Já o Rico tem TV de 100 polegadas em uma sala A TV é tão grande que o jogador fica maior que a pessoa na tela A imagem da TV é mais realista que a vida real Mas tu acha que ele vai assistir o jogo em casa, é? De jeito nenhum! Rico viaja direto pro Catar Chegando lá fica numa sala VIP A visão dele do campo é mais privilegiada do que dos próprios jogadores Lá ele vai poder comer caviar, tomar seu champanhe Tira selfie com o campo de fundo, tudo muito chique Quando o Brasil dá um gol, o pobre vai à loucura Não tem dinheiro o ano todinho Mas pra comprar fogos, no dia da copa ele tem Os cachorros ficam logo todos doidos, tapando os ouvidos E parece o fim do mundo Um monte de papoco no céu Os caras botando pra atorar nas motos no meio da rua A criançada gritando Aí os moleques ficam todos inspirados né? Assim que acaba o jogo, já vão pro meio da rua jogar bola Um diz que é o Neymar e começa a cair O outro diz que é o Hulk e começa a fazer falta em todo mundo Já o rico quando o Brasil faz gol Ele ganha ou perde dinheiro? Porque o foco dele são os sites de apostas Ele com vários outros ricos fazem apostas milionárias A diversão deles não é nem presenciar o jogo que tá acontecendo Mas sim a adrenalina de tá ganhando ou perdendo dinheiro Quando o jogo termina, ele pega sua limusina e vai pro hotel mais caro do Catar Comemorar porque ganhou as apostas que fez no jogo Ou se lamentar por suas apostas erradas E pra compensar ele vai comprar coisas online pra se alegrar Ainda dizem que dinheiro não traz felicidade, homem Mas não se engane que pobre aposta também sim Mas as apostas do pobre são mais simples Aposta um litrão de cachaça, a moto, a casa, até os filhos Só é perigoso quando pega dinheiro com angiota né? Perder a aposta e não tem como pagar depois Copa do mundo pro rico sempre termina em festa Sai de casa com a bandeira do Brasil no carro Compra camisa da seleção pra família todinha Compra bolas oficiais da copa pra dar de presente pros filhos e sobrinhos Tudo que tem verde e amarelo o rico sai comprando A casa fica mais bem decorada do que o próprio campo da copa Já a copa do mundo na casa de pobre Só termina em briga Primeiro porque tá todo mundo bebo E segundo porque pobre só quer um motivo pra brigar Aí o povo que tava tudo nido torcendo pelo Brasil Começa a bater boca, quebra a cadeira E a pancadaria rola solta Só se vê as crianças chorando, cachorro latindo E os vizinhos tudo na porta pra olhar a confusão Aí a polícia já chega puta por tá perdendo o jogo pra resolver a confusão E já vem metendo o caceteto em todo mundo Porque a pior coisa que tem é em meio a copa do mundo Num dia do jogo do Brasil A pessoa tem que ir trabalhar Homem, isso é um castigo Mas lógico que o brasileiro não vai perder o Brasil jogando de jeito nenhum Aí o médico tá lá fazendo a cirurgia e na TV passando o jogo O paciente não quis nem anestesia Que é pra não dormir e perder o jogo O motorista é dirigindo, mas o jogo tá passando no rádio E é até engraçado Porque se o Brasil ganha Todo mundo comemora Diz que a seleção é o melhor time do mundo Mas quando o Brasil perde O povo taca pau Dizendo que os jogadores são tudo ruins Que o técnico é burro E o que não falta é meme Porque brasileiro é a maior fábrica de meme que existe na face da terra E entrevista de jogador é a coisa mais genérica que tem Quando perde o jogo é sempre as mesmas desculpas Dizendo que fez o que pode Que a equipe se preparou Mas o resultado não veio Mas a verdade é que jogador ganha tanto dinheiro Que pra ele não importa se perdeu o jogo ou ganhou Porque ele sabe que quando chegar em casa Tem um pique de milhões esperando por ele Beste é nóis que torce e não ganha nada Fim 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 Fim